Mas José respondeu, não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Gênesis 50, 19. Diz o ditado popular que a vingança é um prato que se come frio. Esse ditado significa que para vingar-se é preciso esperar, planejar, criar a situação apropriada para realizar a vingança desejada e assim o prato esfria. Mas provavelmente a maioria das pessoas não gosta de comida fria. E fica aí uma boa dica, a vingança não é boa, não faz bem, nem ao outro, nem a você. Mesmo que se obtenha êxito com a ação vingativa, ela não gera o bem, nem alegria ou satisfação. Antes de planejar uma vingança, lembre-se de outro ditado popular que diz que gentileza gera gentileza. Isso sim traz alegria e satisfação. Na sua carta aos romanos, no capítulo 12, Paulo escreveu, Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam o todo possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que Deus seja quem deu o castigo. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Isso explica como José pôde perdoar os seus irmãos, que o haviam tratado com desprezo, com maldade. José preferiu pagar o mal com o bem. Ele mesmo disse, Eu não posso me colocar no lugar de Deus. O mal praticado pelos irmãos de José gerou neles medo e angústia. Por outro lado, o bem praticado por José gerou paz e bênçãos para todos. Assim, ao sofrermos injustiças, em vez de planejarmos uma vingança, perdoemos, amemos e façamos o bem, pois o amor e o perdão geram consciência tranquila e bem a todos. Oremos. Bondoso Deus, guia a nossa vida, livra-nos do mal, conduze-nos em teus caminhos e não nos deixes cair na tentação de pagar o mal com o mal. Gera em nosso coração o desejo de fazer o bem sempre, a todos, movidos pelo teu amor. Abençoa o nosso dia em nome de Jesus. Amém.